A gente sai da BGS, mas a BGS não sai da gente. Se você ainda não conferiu os conteúdos que a gente vem postando, tanto no canal quanto no site relacionado à feira, corre lá, voxel.com.br e youtube.com.br voxel oficial. Meu nome é Francesco e tá começando o Checkpoint de hoje, seu programa diário de notícias aqui do Voxel. E hoje temos algumas correções de ontem e algumas novas informações bem interessantes. Bora lá! Começo com uma notícia que eu deixei passar ontem sem querer. A trilogia Crysis chegou de uma vez ontem à retrocompatibilidade do Xbox One. Os três games são primores técnicos da Crytek, que basicamente os criou para mostrar a capacidade gráfica de suas indinas. A confirmação veio através do Twitter de Major Nelson. É uma ótima oportunidade para quem nunca jogou um dos títulos dessa grande franquia. E uma correção. O Playstation Blog divulgou que a grande atualização de Spider-Man chegaria ontem com a adição do New Game Plus. Mas parece que houve algum erro bem sério de comunicação lá dentro da empresa e isso não rolou. As informações foram apagadas e não existem datas para o patch chegar. Quando questionada, a Insomniac só disse que as mudanças realmente estão sendo planejadas. E, Sony, me ajuda a dar uma notícia séria e correta para a resistência, por favor? Duas notícias rápidas sobre a Playstation. Primeiro de tudo é que o Playstation recebeu um Fireware 6.2, que vem como principal objetivo corrigir o bug de mensagens maledetas que estavam brincando os consoles e que, como noticiado ontem, recebeu uma solução manual. A outra notícia é uma não muito boa. A PSN passou por algumas instabilidades ontem. Entre os recursos prejudicados, alguns relatados foram iniciar uma sessão, criar contas, editar detalhes de sua conta e até dificuldade para iniciar jogos, aplicativos e recursos online. O serviço já estabilizou, mas isso atrapalhou diversos players ontem. Engraçado que isso rolou no mesmo dia que o YouTube caiu, né? Uma nova expansão chamada Marching Fire chegou ontem para For Honor, que vai mudar muita coisa. Além de trazer uma nova facção inspirada em uma dinastia chinesa antiga, quatro novas classes e novos modos de jogo, uma remasterização completa foi implementada, deixando o visual bem mais bonito. Há um novo sistema de iluminação, texturas aprimoradas, novos gradientes para o céu e muitos outros detalhes que deixam o game ainda mais impressionante. Se não pretende comprar a expansão, você receberá a atualização visual mesmo assim. Agora o bagulho vai ficar sério. Olha, bonita. A recomendação de conteúdo de hoje vai para uma entrevista que a Kika produziu com Corey Barlog, diretor de God of War. Ele comentou sobre coisas deletadas, do livro do jogo, de como o público trata o trampo da galera que produz games, entre outras coisas. Clique no card aqui em cima para assistir. E isso foi o Checkpoint de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like para fazer parte da resistência e se inscrever no canal para não perder nenhum dos vídeos que a gente produz. Lembrando, confira todos os conteúdos que a gente postou relacionados à BGS, tanto aqui no canal, quanto lá no nosso site, voxel.com.br. E também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que é Twitter, Facebook e Instagram, tudo voxel oficial. Eu sou o Francesco, e até o próximo Checkpoint. Fui! Primeiro de tudo é que o PlayStation 4 recebeu o Farmware, Firmware, eu não sei falar o seu nome. Farmware. Farmware. Farmware? Farmware. Farmware. Que fazenda? Putz. Eu não sei, mano, se é firmware ou é firmware. Mas você vai lá na certeza. Farmware. Certeza, sim. Fazenda. Putz. E aí E aí E aí E aí